Olá, boa noite a todos Eu obtive alguns feedbacks da primeira live do Geotech, a Geotech Experience E senti a necessidade de fazer uma complementação da apresentação ministrada Pois algumas telas do QGIS não apareceu no momento da apresentação Então aqui nós temos a tela do QGIS aberta Onde eu estou usando a versão mais recente Primeiramente eu tinha habilitado o Google Satellite Depois eu habilitei o Google Roads E agora é hora de usar o raster Que é gerado pelo OpenDroneMap Eu estou aqui buscando Usar o mesmo raster que eu usei na live E aí eu puxo para o ArcGIS Com isso eu tenho condições de fazer o zoom Para encontrar o mosaic ou raster gerado pelo DroneMapper E agora eu vou fazer as amarrações que agora eu acredito que a tela vai aparecer Para vocês aí Estou em Raster, GeoReference Adiciono meu raster gerado pelo DroneMapper E vou fazer as ligações novamente Vou tentar fazer umas duas tentativas Para ver se uma fica melhor que a outra Aí eu escolho o Timplates Align Near, Near, Neighbor E a projeção correspondente com a projeção do Google Maps Agora eu posso gerar um relatório dessas correções E um mapa dessas correções É só renomear o arquivo Vou renomear como 02 E o report também vou renomear como 02 Dessa primeira tentativa Então já está configurada a transformação Vai renomear o arquivo também com retificado 02 REC 02 Ok E agora é hora de fazer as amarrações Vou naquele primeiro ponto que eu tinha feito na live Clico nesse ponto e tento encontrar ele agora No Deixa eu desabilitar o load de novo No Google Maps Vai dar ok Teoricamente tem uma rua Então vou amarrar mais uns 6, 7 pontos aqui Vamos ver como é que vai ficar a certificação Mais um ponto aqui nesse canto Acho que eu posso enxergar aquele canto ali Da calçada Ou Vou subentender que eu consigo Porque na realidade eu teria que ter os pontos de controle de residenciados Para ter a melhor qualidade No ok Vamos escolher mais um outro ponto É esse ponto, é esse ponto que escolhi outra vez também Foram três pontos Foram três pontos Ciceteiro central Já como se eu estivesse usando uma agulha e uma linha para costurar o meu raster com o meu Google Maps E agora eu preciso procurar um outro lado E agora eu preciso procurar um outro lado para poder recolizar melhor essa figura E aqui na frente E aqui na frente Esse problema está muito distorcido Porque a porta do meu raster Ele está muito distorcido É melhor usar a outra parte da imagem Não dá mesmo Aqui também está muito distorcido Talvez eu vou usar aquele telhado ali da portaria Vamos ver É, no Google Maps É, vou usar esse boeiro aqui primeiro Tanto de boeiro Vamos usar esse telhado da portaria Esse aqui é um outro ponto que é interessante, ah dá pra ver esse canto aqui, da calçada. Bom, vamos fazer, acho que deu pra eu ter alguns pontos, vamos fazer a primeira retificação. É, não tô vendo, mas é um pouco interessante, não sei se eu queria aquela portaria, se eu queria a portaria, é, vou usar esse ponto aqui antes de fazer a primeira, ok, e agora é só clicar play, ele vai retificar, horta, retificar essa imagem, com base nesses pontos que você acabou de amarrar. Então a gente já pode perceber que essa retificada, a linha central vermelha da pista, ela tá teoricamente alinhada, as outras linhas também, teoricamente alinhada, só um pouco fora na tela, aquela região central ali, dá pra gente fazer uma terceira opção, agora tem que resgatar a outra tela, que é essa tela que sumiu do, da live, ela some as vezes, é dessa resgatar a outra tela, ela tem que minimizar agora, é, voltou, é, tive que minimizar e voltou, voltou com o que é giz, vamos escolher mais dois pontos nessa região central aqui, renomear agora os arquivos pra três, que agora vai ser a quarta retificação, o mapa e o relatório, de cada transformação, eu tenho uma tabela só dos erros, na verdade essa tabela aqui embaixo ele aparece e os pontos foram adotados, é, agora vamos escolher, eu tô sentindo um padrão ali naquele, naquele, naquele solo, mas dá pra usar essa árvore também, teve um, um retorno também da live aqui, por que usar né, as vezes no campo não tem, a gente usa alguns plantas aqui, por que não tem outro recurso, eu tô meio que acostumado com isso, então dá, vou usar essa planta mesmo, mas eu percebo dois padrões aí, naquele solo que dá pra visualizar, tanto no Google Maps, tanto no Haskell, eu vou usar essa forma circular aqui, tenta centralizar, lembrando que isso aqui é um exercício da, da ferramenta, não seria o ideal pra entrega o final de um mapa, bom, esse também é um padrão, e, adicionar OK, fazer uma verificação novamente, vai aparecer o terceiro mapa, com isso nós temos agora, uma sobrevivência, sobreposição mais adequada, do que a, a retificação 2, a retificação 3, ela tá mais adequada, em relação a retificação 2, tá, é, o que mais eu vou poder fazer, sim, essa foi a ideia, tá, eu vou mostrar agora, os arquivos, deixa eu só abrir os arquivos, os arquivos, os arquivos agora, o curso do其實, eu só, ficou um aumento, eu vou mostrar, para vocês, qual é o finalладmo, agora, eles mandaram a livrar, eu já tô ap displays, outros, outros, então são, nós, é, reconhecer os arquivos, todos nós aqui, eu fiz agora, e a terceira, melhor, então vocês, podem perceber, se você, voltar e, avançar o vídeo, que há, algumas distorções, então, Então quer dizer que uma está um pouco melhor costurada que a outra, ou seja, ele consegue corrigir o esticar e a compressão da imagem, então é isso que faz a diferença quando você adota vários pontos de controle ou pontos de amarração, e aqui um exemplo do relatório que eles geram, vou abrir esse mais recente, aí está os pontos de costura, vamos dizer assim, foram 11 pontos de costura, se contar a partir do 0, então foram 12, aqui de 0 a 11, e o outro relatório ele me fornece o erro residual em pixel, eu não alterei a configuração, mas provavelmente dá para você mudar esse erro residual aqui para milímetros ou centímetros, eu não cheguei a mexer nisso daí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte agora, eu senti que havia essa necessidade de complementação, e vou deixar esse material da aula disponível, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, ok? Obrigado! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti